Cante assim Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Olho pra você Seu amor me chama Sua mão saiu na luz Carregando a minha dor Seis riscos por mim Se pegou no lugar E me deu uma nova chance Vou deixar na luz Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou Tudo que ficou Tudo que ficou Tudo que ficou Olho pra você Olho pra você O seu amor me chama O seu amor me chama Seis riscos por mim Sempre morro em meu lugar Sempre morro em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou deixar na luz 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 Pai, pra você, porra, você, o seu amor, insano E perdoe esse amor, o seu amor Mas que tudo, mas que tudo, mas que tudo Eu amo o brilho, esse amor, que tem poder Pra curar o amor, o seu amor O meu dever, esse amor, o seu amor Mas que tudo, mas que tudo, mas que tudo Eu amo o brilho, esse amor, que tem poder Pra curar o amor Eu amo o brilhEST O Espírito Santo pergunte a você Se essa dor está conseguindo você sofrer Está conseguindo você se calar Deus ama você Abrir a sua boca e morrer o que o amor é Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você A paz é a sua cabeça A paz é a sua cabeça A paz é a sua cabeça Deus ama você Uma boa geração Pra fazer a diferença Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a diferença. Deus está levando os jovens, as mães, pra fazer a Sapice. Obrigado.